Aliás, eu vou chamar agora a Flúvia Mourin, que é superintendente de Vigilância e Saúde do Estado, e ela vai falar comigo agora, inclusive, sobre a importância também dessa testagem em massa. Flúvia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Bom, essa testagem em massa, que foi ampliada aí em vários hospitais, inclusive, além dos pontos já montados pelas secretarias municipais, eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a importância dela para o controle de uma pandemia. Bom, existe um próprio programa, né, que foi uma orientação da OPAS, primeiro, né, a OPAS de Redo Índice da Pandemia, vem falando, é a Organização Mundial de Saúde, da importância de se testar as pessoas, né, principalmente quem teve contato com o caso, né, ficou próximo ali dessa pessoa que foi confirmada, para a gente ter esse controle. Porque a partir do momento que a pessoa sabe que ela está contaminada, a orientação e a recomendação é, ela precisa ficar em isolamento. Também de nada adianta as pessoas se testarem de forma frequente e não tomarem as medidas necessárias, ou seja, às vezes a pessoa testa, essa semana eu estou negativa, aí pronto, ok. Aí vai para uma festa, entra em risco, aí vai e testa de novo. Não é para isso que esse teste está, ele está para você saber nesse momento, se eu mesmo sintomático, eu tive um contato próximo, eu quero saber se eu estou com Covid, aí ele vai e testa. E toma todas as precauções, usar máscara, manter o distanciamento, higienizar as mãos para evitar uma nova situação de risco. Agora, Flúvia, tendo que vocês têm acompanhado, Goiânia e Aparecida têm dado uma média de 25% de exames positivos. Essa média tem se mantido no Estado ou tem algumas regiões em que a testagem positiva tem chamado e preocupado ainda mais? A gente tem encontrado uma média em série de 30%, o Ares, 30% de todos os testados, das pessoas testadas, têm dado positivo detectável para a Covid, o que mostra uma altíssima transmissão no Estado de Goiás, era algo que a gente já sabia que a Omicron poderia causar, está se confirmando, mesmo porque no último sequenciamento feito no Estado de Goiás, 74% das amostras sequenciadas foram da variante Omicron, o que mostra que ela já é predominante e é ela que está causando essa alta transmissão aqui no Estado de Goiás. Agora, isso quer dizer, então, que as outras variantes, então, elas foram, digamos assim, quase praticamente exterminadas graças à vacina? As outras variantes, a gente encontrou ainda delta, pouquíssimo, mas ainda tem encontrado delta, não encontramos gama, não só em relação às variantes, mas a gente pode sim afirmar que a vacina, mesmo com a transmissão, ela não está deixando aumentar na mesma velocidade o número de casos graves e óbitos. Claro, com essa quantidade de pessoas doentes, a gente vê o impacto, sim, o aumento de internações, mas não na mesma proporção e não na mesma velocidade do aumento de casos, o que mostra realmente que a vacina, ela está cumprindo o seu papel de diminuir casos graves e óbitos. Agora, no caso da vacinação para crianças, como é que tem sido a adesão, Flúvia? Bom, a gente teve uma procura boa no primeiro dia, nos dias seguintes, continua essa procura, a gente esperava que ela fosse ainda maior, porque a gente almeja vacinar o mais rápido possível o maior número de crianças, para que essas crianças também estejam protegidas contra formas graves e óbitos. Então, a gente espera, sim, está tendo procura em todo o Estado. Ah, Luares, a gente esperava fazer mais rápido, mas a vacinação continua acontecendo e eu faço aqui um chamamento para os pais responsáveis que têm crianças com 11 anos de idade, levem os seus filhos para vacinar. Eu falo que meus filhos já são vacinados, meus sobrinhos vacinados, e eu jamais recomendaria, acho que nenhum profissional de saúde, eu acho que não tem que ser, recomendaria algo que ele não acredita que seja eficaz e que seja seguro. Então, a vacina para crianças é eficaz, sim, ela é segura, sim, e as crianças precisam ser vacinadas e protegidas. Flúvia, no caso, por exemplo, a sensação que eu tenho, com base em redes sociais, é de que as fake news e o movimento dos antivacinas tem sido maior agora para crianças do que propriamente para adultos. É impressão minha ou isso realmente está usando isso para tentar amedrontar os pais? Está acontecendo sim, Luais. E a gente fica muito preocupado com a quantidade de contra-informação, de informações falsas que estão sendo divulgadas. Eu recebo diariamente inúmeras mensagens e telefonemas de pais, de amigos, de parentes, perguntando. Então, a gente vê o quanto isso tem sido impactante negativamente. Então, que as pessoas entendam, assim como as demais vacinas utilizadas, assim como os demais medicamentos utilizados no Brasil, passaram por um filtro, passaram por uma avaliação da Anvisa. Então, a dipirona que a pessoa usa, qualquer outro medicamento passou pelo mesmo crivo da Anvisa. E a vacina não é diferente. Se ela foi liberada pela Anvisa, é porque ela é segura e eficaz. Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de crianças já foram vacinadas, menores de 12 anos. Não houve um caso de morte confirmado por vacina, mas já houveram vários pela doença. Então, que se atentem para isso, para as informações que são verdadeiras. Flúvia, e as reações, né? Eu estou perguntando isso, eu estou fazendo a pergunta para tentar esclarecer os argumentos utilizados pelos antivacinas. Essas crianças que já tomaram vacinas, teve registro de alguma coisa fora do padrão normal? Eventos acontecem, como acontece com adultos, né? Dor no braço, né? Assim como, quem é pai sabe o que eu estou falando, quando a gente leva os nossos filhos para vacinar, né? Desde pequenininho, né? Desde o dia do nascimento. A orientação é, às vezes ele pode ter uma febre, ele pode ficar enjoadinho. Para a vacina da Covid, é a mesma recomendação, tá? Pode acontecer, sim, ele ficar com um pouco de febre, ter uma reação no braço? Pode, assim como acontece já com as outras vacinas. Mas é importantíssimo as pessoas entenderem. Então, a vacina contra a Covid não é diferente das outras vacinas, né? Passou pelo mesmo crivo, pelos mesmos testes e por isso ela está sendo orientada e recomendada para todas as crianças. Flúvia, como é que está a situação de internação por Covid em Goiás? A gente tem, sim, Górias, um aumento nas internações, né? A gente já vê isso nos nossos painéis. Como eu falei, quando eu comparo a velocidade de aumento de casos confirmados, não é a mesma velocidade para aumento de internações e muito menos ainda para óbitos, mas com esse tanto de casos, sim, nós temos aumento de internações nos nossos hospitais e nos privados também não é diferente disso. O que a gente tem visto até agora é se nesses casos, grande parte dessas pessoas hospitalizadas são ou não vacinadas ou incompletamente vacinadas. É importante ressaltar, Goiás não é diferente do resto do Brasil e do mundo. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade da vacinação completa de acordo com as recomendações. E hoje, por exemplo, o que a gente está percebendo, inclusive a doutora Ludmilajara, ela chegou a dizer que a maioria das pessoas que está internada hoje é de não vacinados ou com vacinação incompleta. Isso também se confere aqui em Goiás? Não é diferente do resto, né? Nós não somos diferentes do resto, mas também vemos essa quantidade de pessoas, essa entidade, parte delas que ocuparam a segunda dose ou já era tempo de tomar a dose de refúgio, a gente tem que ser antes de essa dose de refúgio. Então, mais uma vez, não só para tomar uma dose, mas para todas as boas que estão passadas. Fluvia Amorim, muito obrigado aqui pela participação, deu para a gente entender claramente. Então, isso que a Fluvia está dizendo é o mesmo que a doutora Ludmilajara sempre fala, né? A maioria das pessoas que está em UTI hoje por Covid, ou está internada, ou está entubada, é de não vacinados ou arrependidos. O que é arrependido? Depois que cai lá na UTI, nossa, eu poderia ter vacinado, nossa, eu poderia ter tomado a vacina. Ou seja, a maioria é de não vacinados ou arrependidos, é uma expressão da doutora Ludmilajara. Muito obrigado, Fluvia. Obrigado aqui pela participação aqui no Balanço Geral.